Eu tava no Ceará semana passada, a gente formou uma turma de coach lá. Irmão, ficou com um real. Um real! Aqui um real você não comprou nem a garrafinha de água mineral. Foi o cara com 10 mil reais aqui no Ceará, ele errei. Então dependendo da região que você mora, é muito dinheiro. O que é muito dinheiro? Muito dinheiro é, depende do lugar que você mora e depende do estilo de vida que você leva. Essa é a questão que você vai falar, o que é muito dinheiro? Você fala, pra alguns aqui, um milhão de reais é muito dinheiro. Um milhão de reais não paga minhas contas no ano. Um milhão de reais não paga as contas de algumas pessoas que eu conheço no mês. Então, o que é muito dinheiro é relativo. O muito dinheiro tá ligado ao estilo de vida que você leva. O que é muito pra você, não é muito pro outro. O que é pouco pra você, talvez seja muito pra outra pessoa também. Então você tem que definir. Aí você vai falar, quem tá certo e quem tá errado? Tá todo mundo certo, porque cada um vive a vida que escolheu. O cara chega lá e compra um sapato de 10 mil reais e você fala, meu Deus, é muito dinheiro. Muito dinheiro pra você. Ele não. Ele pode. Ele ganha muito mais dinheiro. Então, eu comecei a perceber isso quando eu comecei a trabalhar, lavando vidro de carro no posto de gasolina. O cara me dava, vai tipo hoje, 2 reais de gorjeta. Pra mim era muito dinheiro. Moleque, 13 anos, morava na casa do meu pai. Pra mim era muito dinheiro. Então, eu comecei a me motivar com esse muito dinheiro. O que eu fazia? Lavava cada vez mais vidros. Então, tinha um dia que eu lavava 100 vidros. Se eu ganhasse, na média, 2 reais, eu saía de lá com 200 reais. Se você calcular isso 30 dias, são 6 mil reais. Pra um garoto de 13 anos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho